Processo levantamento do fundo petrolífero, sai discussão pública e a rede social. Mas o presidente do Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero apelou para o público tomando a sua Belefia Rumores Gatá, Banco Central Timor-Leste, e de Há-lo Levantamento. Mas o presidente da República promulga o Orçamento Geral do Estado, que é na Rihonrua Ruanulú Recingida e na Tinancotuk, em que o BCT se levantou o Levantamento Tóquo Atosrua e a Fulano Fevereiro-Libã. Também é o que se dará um roto e acompanha na página oficial do governo Nian e o Ministério de Finanças. NB publica cada lorão. 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 NB publica cada lorão.